Meus dias andam corridos Me digam como sonhar acordado Pelos caminhos, desvios, persigo O passo já preparado Por esses dias de hoje tão frios Estou sempre acompanhado Pelos acertos de contas e pontas Tenho o diploma aprovado Por essa rotina escrava amarrada Meu coração anda a lado Se corro da encrenca, descrença, bença Meu santo é coroado O que alimenta escasso e o que resta É uma canção no meu prato Uma canção Uma canção no meu prato Meus dias andam corridos Me viram E a noite estou do seu lado Meu sono anda perdido Me digam Como sonhar acordado Pelos caminhos, desvios, persigo O passo já preparado Por esses dias de hoje tão frios Estou sempre acompanhado Pelos acertos de contas e pontas Tenho o diploma aprovado Por essa rotina escrava amarrada Meu coração anda a lado Se corro da encrenca, descrença, bença Meu santo é coroado O que alimenta escasso e o que resta É uma canção no meu prato Uma canção Uma canção no meu prato Uma canção Uma canção no meu prato A CIDADE NO BRASIL